Há cerca de um ano atrás, saía daqui da vanguard, a primeira série 3 da nova geração G20 do modelo 330i preparada do Brasil. Fomos nós que fizemos e nós somos pioneiros nessa plataforma aqui no país. Mas, desde então, foram dezenas e dezenas de 330i e 320i G20 preparadas aqui nesse dinamômetro. E essa história continua, porque nós temos agora na G20, essa nova série 3, um novo modelo, que é esse que está aqui dentro do nosso dinamômetro também. O 330i de híbrido, não é de elétrico. E nesse conjunto nós temos um dos potenciais maiores de ganhos de performance, potência e torque hoje do mercado. Então, vamos falar um pouquinho desse conjunto do motor a combustão com o motor elétrico. Vamos falar dos resultados do kit de estágio 1 que nós instalamos aqui nesse carro. Mas, antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ativa as notificações e também já deixa a curtida para o vídeo para ajudar com o crescimento deste canal. Vem com a gente! Bom, abrindo aqui o cofre do motor, o capô da 330i Híbrida, a nossa expectativa é encontrar algum tipo de sistema alienígena ou algum novo componente que a gente não tem no carro só a combustão. Mas, com exceção aqui dessa etiqueta e de alguns cabos laranjas que estão passando ali pela parte traseira do copo, nós não temos nenhuma novidade. E, se eu tirar essa capa de motor, nós vamos ver o nosso velho conhecido, o B48, motor 4 cilindros turbo da BMW. E esse daqui é o B48 B20B ou o motor da 330i com o sistema de watercooler. E o motor B48 é um motor que nós temos bastante intimidade aqui na bagagem. É o motor que a gente mais prepara. Só que existe uma curiosidade aqui. Esse B48 não roda nem com a calibração original da 330i. Aqui nós temos um motor muito capaz com o sistema de watercooler, mas que tem uma calibração mais próxima da 320i, com baixa pressão de turbina e uma estratégia de combustível e ignição extremamente agressiva para aumentar simplesmente o rendimento desse carro. Essa é a maior preocupação que a gente viu na calibração do motor B48 com o watercooler na 330i. E nós mudamos essa calibração com um outro propósito. Vamos falar dela um pouquinho mais tarde. Mas, então, se a gente não tem nenhuma novidade aqui no cofre do motor, com exceção daqueles cabos, a gente tem que falar, então, agora do sistema elétrico, de como que funciona o sistema plug-in Mild Hybrid desse carro. Bom, então, onde é que está escondido o sistema híbrido desse carro? São três componentes principais. O armazenamento ou as baterias, está aqui na parte traseira, dividido o espaço com o tanque de combustível da G20. O inversor, ou o módulo do controle do motor elétrico, que vai transformar a corrente contínua das baterias em corrente alternada. E aqui, em um sanduíche, na transmissão, nós temos, no lugar do conversor de torque, nós temos um motor elétrico. Essa transmissão é a 8P75. Ela é uma ZF, mas a gente percebe primeiro, 8 são o número de marchas, ainda a parte de engrenagens planetárias é igual a um ZF, 8HP, só que esse cara é 8P. O H, na verdade, na denominação da ZF, determina que o carro tinha um conversor de torque. Esse 8P75 não tem o H e ele não tem, portanto, o conversor de torque. No lugar do conversor de torque, nós temos um sistema de acoplamento e funciona da seguinte maneira. Na verdade, se você imaginar um sistema híbrido, quando você está utilizando o motor elétrico e a gente não está utilizando o motor a combustão, se o motor a combustão tivesse ligado ao próprio motor elétrico, ele roubaria muita eficiência desse motor, roubaria muito trabalho por causa do sistema de compressão, do atrito dentro lá do motor a combustão. Então, o que você tem que fazer é, quando você está só no modo elétrico, você desconecta o motor a combustão do eixo da transmissão, do diferencial e das rodas traseiras. E dessa forma, o carro anda só com o motor elétrico e o motor a combustão está parado a 0 RPM e não está interferindo na eficiência do sistema, que é um pouquinho baixa, considerando a carga das baterias que a gente consegue armazenar aqui. Então, esse sistema de acoplamento fica no lugar do conversor de torque e o motor é acoplado ou desacoplado do motor elétrico, da transmissão e do diferencial, conforme o seu estilo de uso. Certo? É assim que funciona esse sistema e é um sistema desenvolvido pela ZF. Então, resumindo, o sistema híbrido desse carro está integrado na transmissão, a transmissão perde o conversor de torque, ganha o motor elétrico e um sistema de acoplamento para conectar ou desconectar o motor B48, conforme o seu estilo de uso. E o que a gente fez nesse carro foi um remap apenas do motor a combustão, apenas do B48. Nós não trabalhamos com o sistema elétrico, na verdade é um sistema completamente separado. E o que a gente fez aqui no B48 é explorar o potencial físico desse motor, que a gente já explora nos carros 100% a combustão, mas ainda assim procurando um equilíbrio entre potência e eficiência. E o resultado da calibração que a gente fez com esse carro somado ao motor elétrico, medido aqui na roda no nosso dinamômetro, é a 330 mais forte que a gente já fez até agora. Então, vamos falar desses resultados, porque eles são absurdos. Ok, então vamos começar a falar sobre os números da 330e, porque eles são muitos. Vamos começar com o motor a combustão. É um motor da 330, mas com uma calibração de 320, algo muito próximo disso. O motor entrega 184 cavalos. E o motor elétrico entrega por volta de 110 cavalos. Combinados, o motor a combustão e o motor elétrico, no modo híbrido, nós temos a fábrica declarando 252 cavalos de motores e 40 kgf de torque. Beleza. Esse carro, no modo híbrido, nós medimos aqui no nosso dinamômetro, 240 cavalos de roda e 40 kgf de torque nas melhores passadas. Só que não para por aí. Esse carro tem um modo que se chama Extra Boost, onde o carro entra com um pouquinho mais de potência no motor elétrico, que consegue produzir até 20 kgf. E no modo Extra Boost, nas melhores passadas, nós medimos nesse carro 250 cavalos de roda e 42 kgf de torque. Esses são os resultados do carro na calibração original, com potência combinada, no modo Extra Boost. É muito número, mas vamos lá. E aí a gente faz a calibração apenas do motor B48, apenas do motor a combustão, que originais entregam 184 cavalos. E a gente desenvolveu bastante aqui, a gente já tem bastante intimidade com esse motor. e a gente chegou aos resultados de 340 cavalos e 67 kgf de torque de potência combinada no modo Extra Boost. Eu vou repetir. São 340 cavalos de roda e 67 kgf de torque. 67 kgf de torque. Isso aqui é mais forte que uma M2 programada que a gente faz aqui, o mais forte que o B58, motor 6 cilindros turbo. 67 kgf de torque. No modo Extra Boost. A gente está estimando por volta de 400 cavalos de motor na 330e híbrida. Bom, e sempre que a gente faz um serviço desses, geralmente tem duas perguntas que sempre surgem. Primeira, como é que o carro ficou depois do serviço, com os seus 400 cavalos? Ele fica dessa maneira aqui. Está puxando muito mais. Eu estou aqui no modo Extra Boost. Ou seja, a gente está liberando aquele 100%. Esse é um modo que ele só vai estar disponível dentro. Ele é um submodo do modo Sport. Ou quando você faz o kickdown também. Quando você faz isso, o carro tem muito fôlego e vai fazer uma ultrapassagem muito rápida. E a segunda pergunta que vem é como é que fica o consumo de combustível do carro depois de feito o serviço? Vamos lá. Lembrando que a 330e tem três modos de condução. O primeiro é esse aqui, o elétrico. Estou agora dirigindo no modo elétrico. E o consumo no painel está me aparecendo como 99,9 km por litro. Ou seja, o motor da combustão está desligado. Ele está desacoplado aqui da transmissão. E o motor elétrico é o que está empurrando esse carro. Não consome combustível como você esperava. Depois do modo híbrido, eu continuo na mesma velocidade que eu estou aqui na rodovia. E o consumo é idêntico ao original. Ele não se modifica porque eu só estou encostando no pedal do acelerador. Eu estou fazendo aqui por volta de 30% de pedal. E nessa faixa, a gente não fez nenhuma alteração no mapa. As alterações que a gente fez na calibração desse carro são só nas faixas onde a gente pisa mesmo no pedal do acelerador. Aqui eu estou no modo híbrido e o consumo é inalterado. Quando que a gente vai ver uma alteração de consumo? Vai ser no modo esporte. Esse que eu entrei agora. E com 50% a 100% de pedal. Ou, obviamente, se você andar no modo também extra boost com ele 100% ligado. Nesse modo, o carro vai conseguir um pouquinho mais de combustível conforme o esperado. porque agora ele está com 400 cavalos de potência combinada. Certo? Então é assim que se comporta a 320e com o nosso estágio 1. A nossa calibração de estágio 1. Sem alterações no modo elétrico e no modo híbrido até ali 50% de pedal que é o que você precisa para usar o carro no dia a dia. E por fim, qual que é o sentido de fazer uma alteração dessa natureza aqui na 330e? Primeiro, a gente tem um motor lá na frente subutilizado. Ele é muito capaz. Mas num carro nessa proposta e no uso do dia a dia geralmente você não precisa dele para se locomover num cenário de uso urbano e em trajetos de curta distância. Certo? Você só utiliza a potência dele quando você está, por exemplo, em um cenário de ultrapassagens. Que são cenários bem específicos. E fora as ultrapassagens também tem alguns trechos como trechos e serras. que você quer botar esse carro para trabalhar e aí você precisa um pouquinho mais de motor. É nesse cenário que a reprogramação aparece e ela faz sentido. E a gente pode traçar uma analogia aqui com a espada de um samurai. Certo? Imagina que o samurai lá em 1400 vivia num meio um pouco hostil. E para essas situações de hostilidade que ele tinha que tomar alguma decisão e tomar alguma ação ele tinha lá a espada embainhada. Ela estava dentro da bainha e é assim que ele se locomovia. Ele não ficava no meio da praça. mostrando para todo mundo que ele tinha uma espada. A espada ela estava lá para quando ele precisasse usar. E quando ele precisava usar geralmente ele usava de uma forma muito rápida muito ágil e mortal também. Certo? E é mais ou menos assim que fica a reserva de potência desse carro os seus 400 cavalos para esses cenários de hostilidade. Que você precisa tomar uma ação e ultrapassar o perigo iminente e se livrar e voltar para o modo de condução autônoma por exemplo que é o que eu vou fazer aqui agora e o carro começa a dirigir sozinho. E voltando para o modo híbrido para o modo de consumo de combustível e alta autonomia. Se você quiser saber mais desses kits estágio 1, estágio 2 para 330e e para outras BMWs acessa lá o nosso site lá nós temos um portfólio e um catálogo completo explicando todas as alterações as peças envolvidas e os ganhos de potências para cada um dos estágios e para cada um dos carros. Este vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. e aí